O integrado de operações de Belo Horizonte, o famoso COP, está fazendo aniversário, comemorando 10 anos hoje. É um centro muito importante para fornecer informações em tempo real para a segurança pública, para os órgãos de trânsito. Quem está lá, ao vivo, é ele, a voz da juventude, Iago Rocha. Boa tarde, Iago. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que assistem o Alterosa Alerta. Eu vou falar um pouco mais baixo aqui, que eu estou aqui no centro de operações, centro integrado de operações aqui da Prefeitura da Capital, o COP. Aqui, Renato, que conta com mais de 4.500 câmeras, a gente consegue ver aqui ao fundo, que praticamente toda Belo Horizonte é monitorada, tem as estações do móvel, aqui a gente tem o trânsito, aqui é a Cristiano Machado com o Sebastião de Brito, trânsito fluindo bem. Então, realmente, todo mundo aqui de olho, 24 horas por dia, nesse local que reúne mais de 20 instituições públicas e privadas, e que está comemorando aí 10 anos de criação, inaugurado em junho de 2014. Eu vou conversar com a Geórgia Ribeiro, que é diretora aqui do COP. Geórgia, 10 anos, qual a importância desse centro para os belo-horizontinos? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. O COP se tornou um equipamento essencial na vida da cidade. A partir daqui do centro de operações, nós monitoramos 24 horas por dia, 7 dias por semana, tudo o que acontece na cidade de Belo Horizonte, em termos de mobilidade, de segurança, de emergência em saúde, limpeza, serviços urbanos, fiscalização, defesa civil. Então, estamos presentes desde o calendário oficial de carnaval, arraial, virada cultural, e também em momentos de crise, como pandemia, chuvas, crise de abastecimento. Enfim, a gente hoje vivencia toda a vida da cidade de Belo Horizonte. E vem mais investimento pela frente? Exatamente. O COP comemora hoje ter alcançado um estágio de evolução em termos de recursos tecnológicos, especialmente a partir do investimento realizado pelo prefeito Fuade, de mais de 30 milhões de reais em radiocomunicação, em renovação das câmeras, em incorporação de sortes de inteligência analítica. Então, a gente tem tido aí todo o apoio e investimento do prefeito para que a gente tenha uma gestão qualificada nesse centro e a gente hoje alcance um nível de maturidade muito elevado. Muito obrigado, viu, Jorge? Então, está aí, Renato, 10 anos do COP, o prefeito também falou aqui, e toda essa cobertura, teve parabéns, teve bolo, a gente acompanha no Jornal da Alterosa. Com você. Ô, Iago, espera aí. Então, teve bolo, eu estou entendendo que você foi aí se rotar, é isso mesmo? Rapaz, não sobeu para mim um pedacinho, não, vou ver se tem lá ainda. Tem bolo lá ainda? Claro que tem. Ó, ela falou que tem, eu vou conferir. Então, traz um pedacinho para a gente, parabéns aí ao COP, realmente um serviço fundamental para a vida de Belo Horizonte. Valeu, Iago Rocha. É, gente, é importante, né, ali a prefeitura vai monitorando em tempo real, Praça 7, Antônio Casas, Cristiano Machado, tudo ali, centenas de câmeras que dão um panorama em tempo real da realidade da cidade, né, muito importante, tanto para o trânsito, como para a segurança pública. Agora, gente, aí, ó, as câmeras aí. Top, parabéns a toda a equipe do COP BH. É isso, meus amigos.